E agora a apresentação da categoria Super Pesados. Eu gosto do Edson, que ele joga um apêzinho bonito, viu? Ó, outro, 2 a 0. É o quadro, né? Vermelho, brasileiro. Edson Vieira, que é do Rio Grande do Sul. Atravessou todo o país. Tá castigando, bom, um jab de esquerda, que é um direto. Tá lutando bem, tá lutando certinho. Já fez um pontinho o homem da Goiânia. E aí a coisa complica, 2 a 1. Terminou o primeiro assalto. Tentou colocar no fígado, deu a impressão que sentiu outra vez no fígado. Olha só o perigo. Três bons golpes. Ficou feia a coisa. Pode derrubar, 4 a 3. Ele foi pra briga. Encarou. Tem que sair das cordas. Mas também tá abalado o brasileiro. Mas abriu aí 4 pontos de vantagem. Que peito teve o pugilista Edson Vieira, hein? Encarou a briga ali. Foi realmente uma troca de golpes. Numa categoria como essa. Espetaculares os golpes. Vai pra cima de novo. Púbito tá quase que de pé aqui nas dependências. Da Universidade de Educação Física do Estado do Parado. Oito a quatro. Cuidado com a mão do Roberson. Ele parece que é lento, mas não é não. Olha o perigo ali. Olha o perigo ali. Vem na direita, na cabeça. Contagem de proteção aberta. E o Edson Vieira foi lá pra torcida. Esse up é centrar. Vai acontecer que nem ontem. Centrar do jeito que ele dá. Sou o longo. Termina esse assalto. Quarto decisivo assalto pra você. Gol esquerda que pegou o rosto. Pegou. O Roberson. Tem quatro pontos de vantagem o brasileiro. Edson Vieira pelo Brasil. Mitchell Roberts pela Goiana. Luta eliminatória. Bem esquerda em cima. Diretos. Marcou o sétimo ponto. Roberts. Eu não quero nem ver. A coisa tá ficando brava. Nove segundos. E o Dura aqui não dá nem pra avisar o Edson. Levou pras cordas. Vai terminar. Terminou. E... Passar. A coisa tá ficando. Tchau, tchau.